O que acontece quando você morre? De acordo com a teologia católica, você vai para o céu ou para o inferno. Mas para chegar a qualquer um deles, você deve passar para o espaço limiar entre eles chamado Purgatório. Esse lugar é muito associado com o catolicismo. Mas você sabia que ele é derivado das tradições pagãs, onde a alma é julgada e purificada? Como muitos conceitos pagãos de vida após a morte, o Purgatório é um lugar que oferece um caminho para a salvação. Embora tenha começado apenas como um estado de ser para as almas que não eram nem totalmente boas nem totalmente más, papas, clérigos e teólogos ao longo da Idade Média expandiram seu papel na Igreja Católica e estabeleceram o Purgatório como um local específico entre o céu e o inferno, enquanto os autores medievais e os artistas aprimoraram ainda mais a aparência desse misterioso lugar. Se você pesquisar na Bíblia de Cabarrabo, não encontrará citações ao Purgatório, pois ele foi basicamente inventado na Idade Média, como é o que veremos no vídeo de hoje. O primeiro uso do termo Purgatório ocorreu em um texto do século XII. O autor provavelmente era um monge da Irlanda, que relatou uma tradição dentro da igreja irlandesa na qual Owen, um cavaleiro irlandês, visitou o Purgatório de São Patrício. Owen estava lá fazendo suas lutinhas de cavaleiro medieval, até que um dia ele ficou alarmado com suas próprias ações, especificamente aquelas cometidas durante a Guerra Civil em torno do reinado do rei Estevão, e começou a temer seu destino eterno. Ao contemplar suas más ações, ele confessou ao bispo e executou a penitência como um meio de perdão e reconciliação. Owen ficou tão arrependido que disse ao bispo que iria ao Purgatório de São Patrício para obter a absolvição. O bispo disse-lhe que era desnecessário, e em vez disso, prescreveu jejum e oração para o cavaleiro. Mas o cavaleiro estava determinado a ir para o Purgatório. Então ele desceu em um buraco escuro e horrível com a esperança de ver o paraíso do outro lado. Para Owen, o Purgatório era um meio para o fim. Assim, ele perseverou no Purgatório com a promessa de salvação. Segundo esse texto do século XII, São Patrício recebeu a orientação divina de Deus sobre o Purgatório. O santo foi um missionário cristão que viveu em algum momento durante o século V, e queria salvar os irlandeses do paganismo. De acordo com a versão dessa história, enquanto o santo dormia uma noite, ele foi visitado por Deus que o levou a um local espaço e árido. O guia divino mostrou-lhe um fosso, e disse-lhe que qualquer pessoa que entrasse no local e passasse um dia e uma noite, ali seria absolvido dos seus pecados. Quando São Patrício acordou, havia um livro e um bastão diante dele, deixados por Deus como símbolos de autenticidade. Embora os detalhes da história mudem dependendo da fonte, em todas as narrativas, São Patrício foi o recipiente do conhecimento divino, e foi ele quem encontrou a entrada do Purgatório. Dessa forma, o Purgatório de São Patrício ganhou importância crescente durante a Idade Média. Mas os primeiros padres da igreja discutiram a ideia por trás de um estado semelhante ao Purgatório anterior à Idade Média. Durante a Antiguidade, Santo Agostinho argumentou que existem alguns que partiram desta vida, não tão maus a ponto de serem considerados indignos de misericórdia, nem tão bons a ponto de terem direito à felicidade imediata. Ele identificou almas que foram transportadas para a vida após a morte e ainda contaminadas pelo pecado, porém dignas de purificação, sugerindo que deve ter havido, portanto, um estado intermediário onde isso aconteceu. Um século depois, Santo Isidório de Sevilha justificou ainda mais esta ideia, usando o livro de Mateus que afirma que todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que falar contra o Espírito Santo não será perdoado a ele, nem neste mundo, nem no mundo vindouro, para justificar a ideia de que alguns pecadores serão perdoados e purificados por um certo fogo purificador, entre esta vida e a próxima. Em ambos os casos, a purificação da alma ocorreu após a morte, mas não em um local físico. O purgatório, como se tornaria conhecido, era para diferentes tipos de pecadores cujas almas precisavam ser salvas para alcançar a salvação. Mas durante o século XII, o purgatório acabou ganhando uma localização física. Era amplamente aceito que o purgatório estava localizado na ilha da estação em Laugderg. Chegando lá, os peregrinos deveriam passar por privação de sono, exposição ao frio e três dias de jejum. Acredite se quiser, atualmente quase 15 mil pessoas ainda visitam o local para passar por essas privações. A crescente popularidade e presença do purgatório de São Patrício na literatura cristã refletiu o crescimento do próprio conceito do purgatório. As contribuições de padres da igreja como Santo Agostinho e as experiências de homens santos como São Patrício foram sintetizadas para estabelecer o purgatório como uma verdade católica romana. Desde o final da Antiguidade até a Idade Média, o desenvolvimento religioso e culturado purgatório se expandiu por meio da literatura penitencial e de comentários sobre a purificação pós-morte da alma. O purgatório era um estado entre a vida e a salvação, em que a alma seria purgada do pecado. Segundo o historiador Jacques Legoff, o purgatório, ou o terceiro lugar, surgiu como alternativa às crenças dualistas sobre o céu e a terra. Legoff explica que neste lugar, as almas se encontravam entre a morte do indivíduo e o juízo final, para que certos pecadores pudessem ser salvos, muito provavelmente por serem submetidos a algum tipo de julgamento. As conexões entre o purgatório de São Patrício e a concepção cristã de um estado intermediário cresceram por meio dos escritos de cronistas medievais. O cronista do século XII, Geraldo de Gales, por exemplo, escreveu sobre o purgatório de São Patrício como um lugar de espíritos malignos, onde os indivíduos eram crucificados a noite toda com tormentos severos, continuamente afligidos por muitos cartigos e outras coisas. No entanto, uma vez que o indivíduo passasse por isso, ele não teria que suportar as dores do inferno, a menos que cometesse algum pecado muito sério. À medida que o purgatório se tornou mais arraigado na tradição cristã, o debate foi mudando para como era o purgatório, em vez de se ele existia ou não. As orações pelos mortos faziam parte da prática cristã, arraigadas no calendário cristão e entrelaçadas com santos. Uma forma de diminuir o tempo no purgatório era fazer orações. E os homens e mulheres em ambientes monásticos eram encarregados de ajudar os mortos em sua ascensão ao céu. Isso foi uma preocupação cada vez maior à medida que as noções do purgatório assumiam imagens cada vez mais terríveis. Não havia indicação clara de quanto tempo a alma de uma pessoa podia ficar no purgatório e a quantidade de oração necessária era difícil de avaliar. Então, métodos adicionais para diminuir o tempo de uma pessoa no purgatório foram desenvolvidos. Outra maneira de diminuir o tempo no purgatório era por meio de indulgências. Vários tipos de indulgências começaram no início do século XI. As indulgências assumiam a forma de oração, mas logo foram associadas a doações monetárias dadas à igreja. Até então, as indulgências não purificavam inteiramente a alma. Até que o Papa Urbano II ofereceu uma indulgência plena aos cruzados quando anunciou a primeira cruzada, em 1095, dando perdão total àqueles que seguissem rumo à libertação da Terra Santa. À medida que o tempo foi passando, as indulgências tornaram-se cada vez mais ligadas ao dinheiro. Por exemplo, em 1344, o Papa Clemente VI concedeu 200 indulgências plenas aos católicos somente na Inglaterra. E foi no século XIII, com o Papa Inocêncio IV, que o purgatório ganhou sua definição dentro da Igreja Católica Romana. Segundo o Papa, o purgatório era um lugar de purgação, de acordo com as tradições e autoridade dos santos padres. Depois que o Papa Inocêncio IV esclareceu o que era o purgatório e como funcionava dentro da Igreja Católica Romana, estudiosos e clérigos continuaram a expandir o conceito. Com relatos visuais e escritos cada vez mais articulados e específicos do purgatório, a transição de um mero conceito para um lugar real estava mais ou menos completa no século XIII. Porém, o purgatório foi ganhando uma imagem de terror. Durante o final da Idade Média, ele era descrito como um fogo que consome e purifica, lembrando as pessoas de que após o juízo, o fogo descerá com os condenados ao inferno. Assim, as pessoas eram encorajadas a fazer o que fosse necessário enquanto na terra para diminuir o tempo no purgatório, por medo de não conseguir escapar. Poetas, menestréis e escritores levaram a noção do purgatório ainda mais longe, recitando versos sobre fogos latentes e gritos de dor. No entanto, havia alguma esperança. Acreditava-se amplamente que, se alguém tivesse cumprido seu dever, não poderia ser impedido de ir direto para o paraíso. Se a igreja e a teologia consolidaram o purgatório, a literatura foi responsável por incrementar o cenário desse lugar. Quando Dante Alighieri escreveu sua Divina Comédia durante o século XIV, ele apresentou uma viagem pelo inferno, purgatório e paraíso em forma de narrativa. Seus detalhes, imagens e visão refletiam sua ideia de um mundo medieval e contribuíram para a percepção da vida após a morte. A segunda parte da Divina Comédia, que era o purgatório, continha sete níveis, cada um correspondendo a um dos sete pecados capitais. A representação do purgatório de Dante foi um tanto promissora. Seu trabalho de outro solidificou a noção de que o purgatório era um lugar físico, não simplesmente um éter teológico onde a alma permanecia por um período intermediário de tempo. Desde então, o purgatório foi usado pela igreja para arrecadar muito dinheiro através da venda de indulgências, fato que não pegou muito bem. E aí começaram a surgir pessoas como Lutero, que buscavam reformar e moralizar a igreja. Em contrapartida, a igreja católica fez a contrarreforma. Quando a igreja católica convocou o Conselho de Trento, em meados do século XVI, foi em grande parte uma resposta às críticas que eles estavam recebendo. Como parte da contrarreforma, o Conselho de Trento foi realizado entre 1545 e 1563, durante o qual implementou uma série de reformas e reafirmou várias doutrinas. O Conselho afirmou a existência do purgatório, e isso dura até os dias atuais. E vale lembrar que a melhor representação brasileira de um purgatório se encontra no filme O Alto da Compadecida. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de três formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado, no mais, é isso. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri